Oi gente, tudo bem com vocês? Estrutora Vanessa na área. Hoje nós estamos aqui na área do Portal da Amazônia, olha só. Aqui na área do Detran, vários alunos aprovados e nós vamos mostrar alguns deles aí pra vocês, tá bom? Confere no vídeo. Oi Vanessa, passei. Saindo agora lá do Detran. Tô muito feliz. Obrigada por ter me ajudado nessa reta final das aulas, eu fiquei muito segura e tranquila. O carro é super bom pra dirigir, a estrutura é paciente mesmo, que ensina tudo direitinho. Com certeza foi um investimento que valeu muito a pena. Super indico a estrutura Vanessa, você e o seu marido Daniel, pras pessoas que estão com medo de fazer o exame. Mas super indico mesmo que vai dar tudo certo, que eles ensinam muito bem e passam muita confiança pra ter a habilitação. E foi assim que eu criei confiança e agora estou aprovada. Gabriela, parabéns e muito sucesso pra você. Assim como a Gabriela, também o Gabriel foi aprovado e vocês vão ver no próximo vídeo. E se você também quer ser o próximo aprovado do Detran, faça que nem a Gabi e o Gabriel. Que treinaram muito com a gente e foram aprovados sem nenhuma falta no Detran. Então já curte aqui e segue pra mais vídeos, dicas e o vídeo completíssimo do Gabriel em breve também aqui pra vocês. Vem você também! Vem ser aprovado!